Olá, muito obrigada por estar aqui comigo nesse momento Bem, a pessoa é tão querida, 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 querida... Essa é a pessoa mais querida desse mundo Hoje como tu podem ver, o meu hjette estava passeando por aí e acabou tropeçando e caindo em um monte de alfinetes coloridos Ai, tadinho, ele deve estar com muito incômodo, muito incômodo Ainda bem que tu veio aqui pra me ajudar E juntos a gente ia mover todos esses alfinetes dele E depois fazer uma massagem bem, bem boa Pra ele se esquecer que esses alfinetes passaram um dia por aqui E essa esponja aqui não tem causa nenhuma nostalginha, minha pessoa querida Porque eu lembro que a primeira espuma de microfone que eu tive E que foi do meu Tascam amado Que já se foi faz um bom tempo Porque a gata de uma amiga minha acabou fazendo o número 1 no meu microfone Enfim, a minha primeira espuma foi nesse Tascam E ela era vermelha dessa mesma cor aqui Então por questões de saudade e nostalgia Temos uma nova espuma vermelha E dessa vez é pro Blue Yet Blue Yet Blue Yet Ele deve estar com tanta dor, tadinho Cuida firme aí, meu Yet Querido, eu vou te ajudar, eu prometo que eu vou te ajudar E eu prometo que eu espero te fazer relaxar com isso Tá bom, minha pessoa querida? Sempre se deixar o joinha e se inscrever caso ainda não forem inscrito Eu tenho certeza que no final desse vídeo tu vai estar se sentindo bem relaxada E não vai se arrepender, tá? Ah, então Tadinha do Yet Eu já te falei pra olhar Pra olhando, né, meu querido Tem algumas agulhas que estão bem mais profundas do que as outras Agulha alfineta, né, tá no mesmo Na verdade não É bem parecido Os dois são pérfuro cortantes Então Vamos lá Eu vou passar primeiro Um sprayzinho Pra Higienizar Aqui E não poder Causar nenhuma infecção Esses Esses alfinetes Eles Um sprayzinho Aqui Eno 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 Ok, ótimo, excelente, excelente Então, deixe-me analisar Esse aqui está intermediário Intermediário Esse aqui está bem profundo Ele está dolorido para o Yeti Mais superficial, mais superficial Mais superficial Esse aqui está bem Esse aqui está mais profundo Bem profundo Intermediário, intermediário, superficial Ok, nós temos vários tipos Eu acho que eu vou começar tirando os mais superficiais Que vão doer menos Aí a gente guarda Bem a energia para se concentrar E tirar os mais profundos depois Foi com esse aqui Foi com esse aqui O Yeti Tropeçou E ficou assim Vou ver E com esse aqui Uma pessoa igual assim É Tic Tic Tico Tic 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 Toc tá bom vamos lá Pensa pronta, pensa pronta, 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 pronta. Vamos aos mais superficiais para a gente começar. Aqui... Foi satisfatório, né? Eu tenho certeza que se tu é o tipo de pessoa que acha satisfatório os vídeos de emoção de cravo, de se encravando unhas, eu acho que tu vai gostar desses daqui também. Mais um de superficial aqui. A Juliette aguenta firme, por favor, meu querido. Aqui temos mais um. Eu quero ver como é que funciona removendo um bem lá do fundo, esse aqui. Vamos lá. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos continuar com esses um pouco mais superficiais. Ok. Deixa eu procurar. Onde tem mais superficiais? Esse aqui... Onde tem mais? Onde tem mais? Onde tem mais? Tenta aqui. Aqui tem mais superficiais? Aqui tem mais superficiais. Tenta aqui com cor. Aqui tem mais ventina com cor. Subteira. Deixa eu dar tempo para ele respirar. e agora vamos lá vamos lá muito bem muito bem aqui temos mais um superficial guarda bem guarda bem vamos aqui ai esse ai tava bem impregnado ele 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 Turquit learning aqui onde mais? aqui 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 onde mais? muito bem agora vamos aos que estão mais profundos mais profundos tem que ver qual que é que está mais profundo esse aqui vamos ver esse aqui com certeza deve ter aliviado muito 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 sequência aqui vamos dar sequência sequência deixa eu ver qual que é o que está mais esse aqui muito bem aqui agora a roxinha aqui 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 tudo 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 Você vai ver esse daqui Boa, 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 muito boa Esse aqui agora Muito bem, bonitinho, falta só mais um pouquinho Só mais um pouquinho Esse parece que doeu um pouco mais Ótimo, 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 ótimo Tuqui, 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 tuqui Vou tirar daqui Vou tirar esse bloquinho daqui Aqui nesse lado já foi tudo Então temos Dois amarelos E um vermelho Igual a espuma Vou tirar o amarelo E agora vamos tirar um Bonita a lenteza Eu só tenho escolhido Foi você Vem para o amarelinho Esse aqui estava Bem preso E por último Tiramos todos os alfinetes Que estavam incomodando E aí Assim Tar 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 Taca, 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 taca... Eu vou fazer uma massagem nele porque ele merece, né? Eu vou fazer uma massagem nele, né? Eu vou fazer uma massagem nele, né? Eu vou fazer uma massagem nele, né? porque com certeza ele merece tu também merece esse pincel aqui é sensacional olha só, um lake de granite o que grite é o que você quiser e vai fazer esse pincel ou seja, então a vida é muito boa Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.